As an everlasting dream, I'm along with me, and the footer is at peace, we can wander through the forest, and so as we feel Okay, let's go, Conmaster, well, from what I saw here on Google Play Store, more than 100 million, but 100 million not, yeah, 100 million people already released this game, so it's probably going to be high, not so much as the Among Us, but all right, and I, just look, full of money, Okay, I'm going to attack my village now, hahaha, village of Fred, let's attack a village of Fred, let's go, of course, this one looks almost like Clash Royale, but I think it doesn't have to do anything, well, from what I saw here, every giro that I'm going to earn, It's money, it's money, it's money, it's money, it's money, it's protection your village, okay, this will be useful Ah, I'm going to turn it once again Isso é uma sorte mesmo, hein, mano, mais 10 giros, ok Nossa, quase seria uma invasão, é porque quando é porco, quando você é, quando você faz um, três porcos é uma invasão, e quando tem matelo, agora que eu entendi um pouco, eu mal baixei, quase, mal acabo de jogar, e agora já tô quase, quase aprendendo E o, agora vamos falar, o machado, já é um ataque, né, peraí, escudo do Thor isso aqui, parece, mano Tá mais pro escudo do Thor Dinheiro, 20 mil, hein, quanto eu tenho? 473 Ah, queria que fosse mais um escudo Ah, queria que fosse mais um escudo Porque talvez eu precise de muito Aê, invasão É hora da invasão Ah, beleza, vamos lá, o que temos aqui Mais 58 Ah, tá zoando, 100 moedas Beleza 290 Bom, eu acho que as moedas vai precisar muito, caso você construa alguma casa, então É meu provável que você vai precisar de muita moeda É, eu acho que isso aqui vai ser meu último giro É O que? Mais giro, mais 50 giros só pra ficar girando, é isso? Tá, invasão de novo Você roubou nenhuma Ah, vou roubar agora É, o jogo é divertido Você pode roubar dinheiro das pessoas Isso é uma coisa bacana, porque, como eu falei antes Você precisa de dinheiro pra poder construir uma casa Então É, mas eu acho que o ruim Eu acho que o ruim alguém pode roubar seu dinheiro Mas se vê que poderia ter uma proteção pra alguém não poder roubar suas moedas É, mas tudo bem Tiro automático desbloqueado Pressione o botão para tiro Ah, o que? Mano Como eu queria que fosse moeda, hein Mas tudo bem Mas já não veio nada Beleza Quem me recomendou esse jogo foi uma pessoa Não vou dizer nomes pra não expor ninguém aqui no canal Beleza Beleza Ok, né Vamos ver aqui, então Me desculpa por isso Ah, não acredito nisso Tá brincando comigo Ok Dois milhões já Tudo bem Ah, opa Mais um ataque De novo Ah Ok Uhul Isso foi muito bom agora Tá Vamos lá Moeda Mais oito mil Jogo muito divertido, mano Sinceramente Você pode jogar com seus amigos do Facebook Isso é uma coisa muito boa Ah, brincadeira Isso, mano Eu não acredito Pera Peraí Ok Ah, mas Cadê minha Loja da vila Tem alguma coisa pra construir? Ah, eu tenho muito dinheiro Fazer o quê? É uma coisa muito boa Mais vinte Não Desculpa Mais oitenta Como é que pode? Eu já Eu tinha dois milhões Agora eu tenho Novecentos e cinquenta e três mil Como pode? Ah, ok Gravada de novo Ah, galera Eu acho que eu vou fazer dois vídeos Desenquilo Ah Meu Deus Ok Como que eu não vou deixar Atacar minha vila Não Ok Ai, ai Cada vez eu vou Parece que eu vou ganhando moeda E cada vez Cada hora eu vou perdendo Ai, ai É uma coisa muito boa Ah, vamos construir minha vila Já que não tem nada Então vamos lá É, pessoal Eu acho que eu vou fazer dois vídeos Dois vídeos desse jogo Porque Já como é a minha primeira vez Então, tudo bem E eu acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui Em pequenino Porque É o começo Desse negócio É o começo do jogo E até que gostei do jogo É muito divertido, hein Vai ser muito bom pra você batalhar Batalhar ou roubar o dinheiro da pessoa Tanto faz Então foi esse o vídeo